É, o deus de Edir Macedo não é tão poderoso assim como ele sempre diz. Nós sabemos, né, que o deus de Edir Macedo, na verdade, nada mais é do que mamão. Ele se defende com o dinheiro, ele só se preocupa com o dinheiro e toda a sua crença está no dinheiro. Bom, mais um processo que Edir Macedo perde aí para o seu arquirrival Romualdo. É que o Macedo pensa que tudo é dele, ele quer ser dono de tudo e mandar em tudo. Agora, até na palavra reino de deus, o Macedo queria mandar, não deu outro, perdeu na justiça. Fala pessoal, sejam todos, muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. Se você está chegando aqui no canal agora, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like e que você ative as suas notificações. Bom, nós vamos ler aqui uma matéria que saiu em vários portais dizendo que a Igreja Universal do Reino de Deus de Edir Macedo perde um processo. Por quê? Por quê? Porque Edir Macedo queria mandar, até numa frase o Macedo queria mandar, como sempre. Mas vamos à notícia. E aqui tomando o meu cafezinho, junto com vocês aqui são as pessoas que todos os dias me acompanham aqui no canal Tudo Pela Verdade. Vamos ver essa notícia então. Eu vou ler a notícia que está no UOL, tá? Deixa eu ver, é a do UOL. Tem aqui outro também, no Yahoo também tem, mas se você colocar aí, Universal perde na justiça, vai ter várias matérias, tá? Vamos lá então. Foi colocada ontem, ontem foi colocada essa matéria, dia 8 de dezembro de 2022. Universal perde processo e Igreja Rival pode usar o nome Reino de Deus. Bom, nós sabemos que, você vê que até as pessoas ditas do mundo, eles falam do mundo, são as pessoas do mundo. As pessoas olham a Igreja Universal, é rival da Mundial, da Internacional, enfim, e todas essas igrejas neopentecostais aí que normalmente saíram de dentro da Universal. Porque uma fatia desse dinheirinho que entra para o Macedo, ele vai perder, vai para o seu arquirrival. Vamos lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que uma Igreja Rival da Universal também pode se chamar Reino de Deus. Só porque tem Igreja Universal do Reino de Deus, ninguém pode colocar mais agora Reino de Deus em lugar nenhum, porque o Macedo não quer. Porque o Macedo não quer. Ainda mais quando vem do Romualdo, né? Porque o Romualdo, o milagre da Universal, o maior milagre da Universal, segundo Edir Macedo. Em julho de 2020, a Igreja Universal do Reino de Deus processou a Igreja das Nações do Reino de Deus, acusando-a de tentar confundir os fiéis com o objetivo de obter vantagens econômicas indevidas por meio de doações. Meu Deus. Você vê que o interesse da Universal é dinheiro, dinheiro, dinheiro. O interesse é não perder dinheiro. Não perder dinheiro. Olha só, gente. Bom, você que já esteve na instituição, você que foi da Universal, você sabe. Você foi pastor, você que chegou a ser um auxiliar, um iBurde. Você sabe que a única preocupação dentro da instituição é dinheiro. Só grana, 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 grana e grana. Não é verdade? A Igreja das Nações foi fundada por um decidente da Universal, o bispo Romualdo Panceiro, que atuou na igreja de Edir Macedo por mais de 30 anos e chegou a ser um dos principais ministros, tendo sido, inclusive, cogitado para comandar a entidade. Então, o maior milagre da Universal ganha um processo contra o seu chefe, o seu ex-chefe, né? Em 2018, o Macedo e o Romualdo romperam. Além do nome, Reino de Deus, a Igreja das Nações utiliza da mesma forma que a Universal. Uma pomba como símbolo, assim como a expressão Jesus Cristo no logotipo das fachadas e altares dos templos. Bom, eu não sei se isso vai adiantar muito para o Romualdo, porque o Romualdo está falido, né? O Romualdo está aí, fez sociedade com o Leandrinho, né? Fez sociedade com o Leandrinho, montaram a igreja lá. A igreja não, né? A empresa. Montaram a empresa e não deu certo. Um foi para um lado, um foi para o outro. Inclusive, tem pastores que já mandaram aí, só vão apurar. Parece que o Frankenstein, que era o bruxo do Romualdo, o Leandrinho, mas os quatro que eram da Igreja das Nações, estão todos aí livres, leves e soltos. Deixaram suas esposas de lado. Mas vamos ver, eu não sei se é verdade, eu não estou afirmando nada. Só me passaram. Vamos lá, vamos terminar de ler aqui. Há uma cristalina má-fé, afirmou a Universal no processo. Na defesa apresentada à justiça, a Igreja das Nações disse que a expressão reino de Deus é um termo apregoado normalmente por todos os cristãos, que sua origem é bíblica e que não pode haver monopólio. A pomba, da mesma forma, é, de acordo com a Igreja, um signo importantíssimo para a fé cristã, pois remete ao batismo de Jesus Cristo. No processo, a Igreja cita um trecho da Bíblia que diz, batizado, Jesus subiu imediatamente das águas e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. A Igreja declarou que a intenção nunca foi de ludibriar as pessoas. Tá bom, tá bom. O Romualdo abriu a instituição dele, mas se tu olhasse, era Universal, sacrifício, era dinheiro, era... Ah, Romualdo, por favor, Romualdo. Romualdo, eu já disse pra você, você tem que ser homem, vir a público e contar toda a podridão da Universal. E tem, e você conhece, né? Você conhece. Então, a Igreja declarou que nunca foi a intenção, né, de ludibriar as pessoas, mas sim a propagar a palavra de Deus. Afirmou ainda que com o intuito pacificador mudou o desenho, bem como a fonte da letra do nome de Jesus Cristo, do seu logotipo para provar que seu único objetivo é propagar a palavra de Cristo. Hum, isso aí. A Universal foi derrotada em primeira e em segunda instância. O desembargador Natan Arruda, relator do processo do TJ, afirmou na decisão publicada no dia 6 de dezembro que a expressão reino de Deus é admitida efetivamente em todo o mundo cristão e que o seu uso não afronta os direitos de marcas da Universal. Diz também que a pomba significa paz no mundo ocidental e que os termos questionados pela Universal são de uso comum no âmbito religioso. A Universal ainda pode recorrer. Há alguma dúvida que a Universal vai recorrer? Pois eu não tenho, né? Pois, no caso do Lucas Terra, depois de 22 anos, os seus algores, agora que vão sofrer o júri popular. E a Universal, comandada pelo maior falso profeta do país, chamada Dirvaceiro, pagou por durante 22 anos para que esse processo viesse a se propagar cada vez mais e ficar no esquecimento. Como tem gente que nem sabe do caso Lucas Terra. Inclusive, se você não conhece, procure na internet, caso Lucas Terra. Do menino, foi ceifado a vida dele de uma forma incrível. Nojenta. Mas, por favor, procure aí na internet. Tá bom? Se você, por um acaso, não assistiu o último vídeo que nós fizemos, eu te convido a assistir. Assista o último vídeo aí. E se você gostar do conteúdo, dê um like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.